Vamos lá, galerinha, vamos para mais uma semana, né? Uma semana de vídeo-aulas. Só que essa semana vai ser um pouco mais diferente, porque além de eu explicar o conteúdo da semana, eu vou também fazer as correções. Como a semana passada foram duas atividades, então serão essas duas atividades que eu vou iniciar o vídeo. Vamos corrigir as atividades e depois que eu corrigir, eu vou explicar o novo conteúdo, tudo relacionado também às independências espanholas, tá certo? É bem rapidinho. E depois que eu explicar, eu vou também já explicar direitinho como é que vocês vão responder a atividade do livro, porque essa semana eu não coloquei na folha, não. Coloquei uma atividadezinha do livro, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vocês precisam, para que vocês corrijam realmente, peguem a atividade que vocês acreditem que tenham baixado, feito a impressão, ou quem não tenha feito a impressão, peguem alguma coisa para que vocês anotem e vejam se vocês responderam corretamente, tá certo? Então a primeira atividade foi a atividade do dia 27 de maio, ou seja, na quarta-feira, tá certo? Depois passamos para a atividade do dia 28. Vai ser rapidinho, porque cada atividade só tem cinco questões, não é isso? E o assunto também foi muito bom, que o assunto que foi tratado na atividade foi da independência do Haiti, lembram, né? Então vamos lá. A primeira atividade perguntou, inicialmente, onde pertenciam a ilha de São Domingos, lá no século XVIII. Lembra que eu iniciei o vídeo, eu tinha já colocado as regiões, mas principalmente esse território da ilha de São Domingos, porque foi o território que foi abordado dentro do contexto da independência do Haiti. Então eles pertenciam, como todas que vocês vão observar, à Espanha, né? Só que eu identifiquei bem no vídeo e também se vocês observarem no conteúdo do livro de vocês. Então eles ficavam na parte oeste da ilha de São Domingos e na parte da América Central. Ela se tornou um território de posse francesa, lembrando que esse domínio se dava por duas regiões, após algumas disputas territoriais de países europeus. Lembre-se que a gente sempre vai observar que havia disputa desse território na independência do Haiti pelos franceses e até então pelos espanhóis onde eles se fixavam, tá certo? Então essa primeira questão acho que não restou dúvidas nenhuma. Na segunda questão, a pergunta foi, quem governava ao longo do século XVII e XVIII e qual a sua principal atividade econômica? Nesse contexto, quem governava era uma pequena elite local de origem francesa e a atividade econômica era uma atividade baseada na agricultura. Mas também vocês vão observar que também essa mesma atividade servia como atividade de exportação. Não vou me atentar porque a gente já vai para a terceira e essa terceira é que vai aprofundar. A terceira questão, a pergunta, tá vendo? Como era baseado o sistema econômico no século XVII e no século XVIII? Agora sim, vocês vão caracterizar com mais profundidade. Então a atividade, o sistema era baseado na exportação e na mão de obra escrava. Por isso, lembra que eu falei que foi o único país que se a gente fosse destacar em todas as independências, a única que a gente podia destacar, que ela serviu de parâmetro para alguns processos de independência foi o Haiti. Porque o Haiti, esse processo todo foi dado através da minoria, ou seja, da população que era escravizada. Então a mão de obra era escrava, a região era intensa de produção agrícola, tá certo? Na quarta questão, por que no século XVIII a difusão de ideais iluministas e o início da Revolução Francesa tiveram grandes repercussões nas colônias francesas? Olha, dois pontos que eu coloquei e foi importantíssimo. Primeiro, os ideais iluministas, por eles estarem em um território que era uma colônia francesa e que a todo momento eles privavam pelo princípio de liberdade e de igualdade que não era satisfatório, até porque a grande maioria que eram de trabalhadores na atividade agrícola, que eram negros, eram explorados. Então aqui vocês já vão colocar, eu já até expliquei, né? Já novamente expliquei, mas vamos lá. Vocês precisam entender que a população era escravizada e essa população, ela se conscientizou da situação de exploração na qual ela vivenciava e começou a questionar a condição de maus tratos, nas quais eram submetidas. Então, depois, o próprio lema da Revolução Francesa, os ideais iluministas, tudo isso. Na quinta questão, o que provocou os levantes na população escravizada de origem africana? Vocês estão observando que cada questão, elas estão levando ao mesmo questionamento. Então, não terem como vocês errarem qualquer uma das suas respostas, porque uma já está fazendo, está dando ênfase à pergunta anterior. Então, o que provocou, primeiro, a desestabilidade no controle da elite na região de São Domingos para combater aí as revoltas e também a retomada do domínio sobre a Colônia, que era francesa. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a enviar tropas de seu exército. Então, fechou aqui a primeira atividade sobre a independência do Haiti. Essa foi a primeira atividade de quarta. Mas a outra atividade, a de quinta-feira, foi do dia 28, ela também está dando continuidade ao conteúdo do livro, ao conteúdo do vídeo e ao conteúdo que vocês já exploraram no decorrer da semana. Então, a primeira questão pergunta, a resistência da população da Colônia foi intensa, obrigando os franceses a fazer o quê? O que foi que os franceses fizeram? Eles, primeiro, em 1793, eles aboliram a escravidão. Lembrando que o Brasil foi o último país, né? A gente tem esse entendimento que o Brasil foi o país que explorava a questão da escravidão negra. Não, né? Tiveram outros países, mas com uma abolição mais antecipada. Nesse caso, foram as consequências de domínios, de revolta, de tudo também, né? Na segunda questão, ao longo dos movimentos de revolta, o comandante e ex-escravizado, né? Lembra que eu coloquei a figura dele aqui no quadro, no vídeo também, Tossin Levitour, ele exerceu um papel de liderança. Por quê? Porque ele começou a chefiar guerreiros na luta a favor da independência haitiana. A pergunta foi, quem foi Tossin Levitour? Aí vocês vão só explicar a figura dele, porque até na própria pergunta, eu já disse qual foi a importância dele. Ele que liderou esse conflito. Mas ele não lidera o conflito, não só pelo que vocês vão colocar aqui na resposta, não. Mas a principal característica dele era que ele foi um ex-escravizado. Então, ele sentiu na pele todo o processo de escravidão. Só que a pergunta era a figura dele, o que representou, quem era ele? Então, vocês podem colocar que ele foi um estrategista militar. Ele auxiliou as forças haitianas na resistência contra a França, exercendo aí também um cargo político. Lembra que também ele recebe um cargo político de governador geral depois desse conflito. Na terceira questão, o que aconteceu com Tossin, Leviathan, em 1802? Que esse processo dele não foi tão fácil não, né? Em 1802, o que foi que aconteceu com ele? Aí você vai explicar. Ele foi capturado, lembra? Que depois vai entrar uma figura importante. Vamos ver se nas outras questões vai ter, para eu não me antecipar. Ele foi capturado pelas forças francesas e enviado à Europa como prisioneiro. Depois que ele sai, vamos ver na quarta questão. Então, na quarta questão, a pergunta foi O Haiti foi o primeiro país independente da América Latina e teve sua emancipação garantida por um movimento revoltoso de caráter popular e anti-escravista. O que esse fato gerou entre as elites e entre as outras colônias, que aqui a gente vai observar também, viu? Que a partir desse conflito aqui, não só esse, mas especificamente o espanhol, que a gente estudou, vocês vão observar que vai também, vai ter requisitos com essa independência também da Venezuela. Então, a pergunta foi Gerou muito receio entre as elites e de outras colônias americanas em que se sentiram ameaçadas com esse movimento que esse movimento pudesse ocorrer na região onde eles viviam? Na quinta questão, pior que vocês não observem direitinho o que está no livro de vocês, a página 309 e responda o que é que se relaciona com a luta de independência. Primeiro, acho que eu recordo que era uma imagem de... A imagem representava ali um escravizado convocando pessoas para participar do movimento de revolta. Professora, como é que eu vou identificar isso? A resposta é essa, viu, gente? Que era uma imagem que representava um escravizado convocando pessoas. Isso na página 309, página 309 do livro. Lá abaixo, né, do capítulo, tem essa imagem, uma imagem de um busto. E essa imagem, o que é que ela representa? Eu já disse, deixa eu pegar aqui para vocês identificarem. É essa imagem aqui, olha. Pessoal, olha. Está vendo? Por que eu... A resposta é essa. Porque na parte inferior, ela vem descrevendo. Só que não, vocês vão ter que interpretar a partir do que vem dizendo na imagem. Então, a resposta, quem não identificou, é essa. A imagem, ela representa um escravizado convocando pessoas para participar do movimento de revolta. Agora, a gente vai passar para o assunto, né? O novo assunto relacionado também às revoltas. Essa daqui é uma revolta da Venezuela. Ela não teve bastante repercussão, mas foi também em um país a partir das outras. Que essa atividade aqui, a gente falou da independência do Haiti. Mas lembra que ainda na semana passada, eu já tinha explicado sobre a independência espanhola. Agora, se der tempo, eu vou já explicar essa aqui e também ver se dá para dar uma corrigida na atividade que foi só uma página do livro. Mas se não der tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa atividade junto com a dessa semana para fazer só a correção. Tá certo? Só para que vocês corrijam mesmo. Então, vamos lá. Hoje é a independência da Venezuela. Primeiro, a gente vai ter que observar qual o período. Todas é século XVII para século XVIII. Ou seja, nesse contexto aqui, a Venezuela, ela começa a ser independente em 1777. Olha, o número perfeito, né? Na Bíblia diz que isso é o número perfeito. Então, nesse período aqui, a Venezuela era constituída ainda como a capitania geral, né? Que era vinculada ao governo da Espanha. Ela tinha um vínculo ainda com a da Espanha. Diferente, né? Da do Haiti, que além de ter um vínculo espanhol, ele estava constituído numa região da França. Então, a produção era agrícola, principalmente o cacau, né? Por quê? Porque o cacau, ele exercia um papel importante, que ele era de exportação. Mas, novamente, a gente observa aqui que todas essas independências, elas têm como a base o trabalho escravo. Então, era de exportação com a base muito consolidada no trabalho escravo. Nesse início de processo de independência, houve aí o desbravamento, né? O que consolidou foi os acontecimentos ocorridos aí na independência da Espanha. Por quê? Porque eles eram ainda vinculados. Então, tudo o que acontecia com a independência espanhola, respingava nessa independência da Venezuela. Só que aí, nesse período, olha de novo a figura emblemática dessa pessoa, esse déspota dessa pessoa, que foi Napoleão. Napoleão, lá na Espanha, ele depois, lembra que ele tira, não só na Espanha, mas outros conflitos também de dependência, ele consegue, num momento, né? Porque ele tinha um exército consolidado, ele consegue depor aqui o rei espanhol, isso em 1808. Olha, 1808, vocês vão, tem que guardar muito bem essa data aqui, porque, olha, nesse período que ele depois também, ele já estava visando, né? Já estava chegando aos ouvidos de Portugal, que ele também iria tentar, tentar e conseguir, né? Obviamente, entrar em Portugal e dominar Portugal todos. Por que eu digo, eu disse assim, vocês observem e atentos para 1808, porque foi nesse período aqui que os portugueses, né? Os portugueses que eu digo na época, foi Dom João VI, temeroso, ele só tinha duas opções, ou ele ficava em Portugal e viu o que é que dava, ou ele vinha para o Brasil, que era a colônia de Portugal. Então, ele preferiu vir às pressas com toda a corte para o Brasil. E aqui, nessa data, a gente diz que foi o início de tudo para o Brasil, com a chegada dos portugueses. Mas isso aqui não tem nada a ver não, eu só quis ilustrar para que vocês vejam a importância de Napoleão em todo o processo. Não a importância positiva, mas foi o momento que impulsionou os outros países, né? Porque era ele que estava definindo todas as estratégias, porque ele fazia com que as pessoas tomassem uma posição. Então, foi isso. Ele aí, depois, tira o rei espanhol e Vicente Esparanã é nomeado governador da região da Venezuela. Ele é governado. Só que aí, nesse contexto aqui, a população que era pastada, junto com a elite crioula, essa elite crioula que a gente aprendeu lá na independência da Espanha, que era a elite, constituía da elite, ou pessoas descendentes da elite. Essa elite aqui, na cidade de Caracas, ela não reconheceu o governo dele. E aí, em 1810, estabelece aí uma junta governativa para administrar a região, para que tomasse, não aceitasse ele como governador dessa região. Em 1811, foi aprovada a declaração da independência da Venezuela, só que, meses depois, essa constituição, há um novo país, porque antes era só uma capitania geral da Espanha, que também não foi aceita pela Espanha. Por quê? Porque a Espanha não queria perder essa coisa de se tornar alguém que tinha posse de uma região. Ela não aceita. E, em 1810, isso aí se agrava mais ainda com um grande terremoto, que aí agravou a situação total. Percas, mortes, a cidade total de Caracas, ela foi totalmente destruída. E, por parte disso, o que é que acontece? Acontece a empreitada de várias batalhas. Inclusive, nessas batalhas, aparecem dois militares importantes, que também esses militares lutaram na independência da Espanha, que foi Francisco Miranda e Simão Bolivar, que ele também consegue. O que é que acontece? Em 1821, essa batalha em Carabolo, finalmente garantiu aí a independência da Venezuela. A Venezuela se torna independente. Só lembrando que não era a Venezuela, né? A gente diz a independência da Venezuela, porque a partir daí o país surge, né? A Venezuela surge como realmente um país independente da Espanha. Então, esse foi mais um processo. Só lembrando que a gente já estudou o primeiro processo, que foi o haitiano. Depois, efetivamente, o processo de independência da Espanha. E agora, o processo de independência da Venezuela. Mas a gente ainda vai ter mais três processos, que eu coloquei lá no quadro da semana passada, que tiveram vários países que se tornam independentes, porque eram tudo da região espanhola. Agora, a gente vai passar para a... Eu vou corrigir com vocês. Corrigir, não. Eu acho que corrigir hoje não vai dar tempo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a atividade da página 316 e 317, que foi a que vocês responderam na semana passada, junto com essa que eu vou explicar, viu, pessoal? Eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão responder. Então, a atividade da primeira questão, vocês vão preencher, só lembrando, aqui a página 316 e a página 317. Vocês vão preencher as lacunas de acordo com o início de processo das independências espanholas. Gente, só você ler o conteúdo e vocês observarem. As páginas são essas aqui, olha, que vocês vão ter que responder. Então, na primeira página aqui, que é o que eu estou lendo, vocês vão ter que preencher as lacunas com as palavras que são adequadas, né? Primeiro, só vou explicar só a primeira. A primeira questão, a letra A, foi uma medida econômica que centralizava as relações comerciais entre colônias e metrópoles. O que é que vocês acham em relação a isso? Que é um exclusivo comercial. Então, leiam as outras, a letra B, a C e a D. Na segunda questão, é sobre as independências da América também. Vocês vão marcar, assinalar a alternativa correta. Tá certo? Apenas uma. E na terceira questão, usando as palavras do quadro, você escreveu um texto sobre as independências. Só que vocês vão ter que utilizar essas palavras aqui. Independência, elite, borbons, junta governativa e colônias. Simples. Peguem o mapa mental que está disponível, que vocês fazem isso rapidinho. Tá certo? Então, até a próxima videoaula.